Passando aqui pelo centro de Taguatinga, ali parece que vai ser estacionamento Aqui é a praça do relógio Trânsito, hoje é domingo, o trânsito está bem tranquilo aqui em cima Os palmeiras já estão secando já Paredinha aqui no trânsito A parte do movimento do carro, agora está dentro do túnel Acredito que serão duas faixas aqui, vai sobrar muito espaço aqui na parte de baixo Não sei se ali terão quiosques Já estão começando a mexer nessa parte aqui Aqui também acho que vai ter uma alteração em breve no trânsito Está vendo? Aqui talvez vai ter pardal Tem que ficar atento quando for pegar a faixa da direita Então é isso aí Deixa o seu like, se inscreve no canal Ok, fui!